Meu nome é Rogério Nelis, vou apresentar a vocês aqui algumas ideias a respeito da prisão preventiva. Meu objetivo é tentar entregar algo diferenciado para além daquilo que a gente vê na graduação e tudo mais. E espero, ao final, atingir essa meta e prestigiar, premiar os colegas com elementos mais profundos a respeito do tema, que é sempre atual, pertinente. Quero ter a oportunidade, inclusive, de conversar com os colegas a respeito da prisão preventiva decretada lá na Espanha, em desfavor do jogador de futebol. Digo isso só para mostrar, mostrar não, porque eu sei que vocês já sabem, mas só para a gente perceber como realmente o tema é sempre atual, está sempre em discussão. Então, essa é a proposta nas próximas três aulas. nos aprofundarmos em questões ligadas à prisão preventiva, mas também medidas acautelatórias substitutivas da prisão preventiva e, por fim, prisão temporária. Vocês me ouvem bem? Está legal o áudio, Felipe? Estou falando com o Felipe porque é ele que eu estou ouvindo agora. Doutor, está ótimo sim. Estou ouvindo tranquilo. Está ótimo. Obrigado. Então, Glauci, Jesse, Alílian, Irene, tem muitos alunos aqui da Cruzeiro do Sul, que é onde eu leciono, e colegas advogados também, advogadas. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar para vocês todos. É um tema que me é muito caro, eu gosto bastante, de falar sobre prisões. Vamos, então... O áudio está baixo, doutora Alessandra? Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Sim, até uma... Bom dia, professora. Até uma outra colega também comentou. Para mim está um pouco baixo. Meu volume está no máximo. Tá. Veja... Quer dizer, veja não. Ouça se melhora, doutora. Está melhor um pouquinho ou não? Eu aumentei aqui, estou falando mais alto agora. Qualquer coisa eu ponho também fone de ouvido, tá? Tranquilo. Tá. Vou tentar falar mais alto aqui, então. E, gente, então, olha, sou professor, mas, assim, aqui estamos todos como colegas, tá bom? Nem precisa me chamar de professor, não. Turma Noel, estou chegando aí, a turma toda. Então, vamos lá, gente. A minha abordagem a respeito da prisão preventiva, ela vai envolver o seguinte. Primeiro, assim, os aspectos mais conceituais, perdão, conceituais e, como é que eu posso dizer assim, primários, para num segundo momento nós nos aprofundarmos. Então, fiquem tranquilos, porque há uma proposta da minha parte de aprofundamento, de checagem da jurisprudência, da doutrina e com aprofundamento. Mas, num primeiro momento, nos primeiros slides, pelo menos, são elementos mínimos, mais simples, mas dos quais a gente não pode escapar, para depois a gente evoluir, tá bom? Então, fiquem tranquilos que a proposta é, pelo menos em tese, de entregar alguma coisa bacana para vocês aí. Eu vou passar para o próximo slide, que é o seguinte. Esse aqui. Bom, conceito de prisão preventiva. Puxa, em termos simples, a prisão preventiva é uma medida processual, decretada pelo juiz, pela juíza, que restringe provisoriamente a liberdade de alguém. Então, nós sabemos disso. A prisão preventiva é uma medida de caráter processual, que visa restringir provisoriamente a liberdade de um indivíduo. Essa é a nossa proposta de conceito. Natureza jurídica. Em primeiro lugar, o que precisa ser dito é o seguinte. Aliás, quando a gente fala em natureza jurídica, essa expressão, ela remete a posição que um determinado instituto ocupa dentro das categorias jurídicas. Então, imaginem o seguinte. Imaginem uma cômoda, um móvel, que fica lá no quarto da gente, e que ocupa, e que serve para dar espaço para o vestuário. Imaginem que a cômoda do meu exemplo, ela vai ter quatro gavetas. Na primeira, vão ficar acondicionadas, organizadas, as camisetas. Na segunda, sei lá, os shorts, saias, vestidos, se for uma cômoda de mulher, por assim dizer, mas faz também. Na terceira gaveta, vão ficar as roupas íntimas. E na última gaveta, das quatro, ficam lá as meias, os pares de meias. Imaginem o seguinte. Trazendo essa brincadeira, esse exemplo, para a área jurídica, as ciências jurídicas, ela também se estabelece através de categorias. Imaginem a cômoda, e imaginem também que, do ponto de vista da teoria geral do processo penal, na primeira gaveta, são colocadas as medidas cautelares, as medidas de proteção. E existem as medidas cautelares que atingem a pessoa, existem as medidas cautelares que atingem coisas, dentro do campo do processo penal. Imaginem que na segunda gaveta, são colocadas as questões ligadas à prova. A prova penal, prova processual penal. Na terceira gaveta, imaginem que são colocadas as questões ligadas à ação penal. De iniciativa pública, de iniciativa privada. E imaginem que na guarda gaveta, de verdade, teria que ter muito mais gaveta. Mas é só para exemplificar. Na quarta gaveta, devem ser colocadas as questões ligadas a recursos. E assim, então, ficou dividido. Por que eu apresento o tema natureza jurídica dessa maneira? Para tentar mostrar para vocês que os institutos jurídicos, eles se separam em categorias. E isso é importante para que as coisas não sejam misturadas. Para que a lei não seja mal aplicada. E nesse sentido, com essa minha tentativa de deixar claro que é natureza jurídica, que nada mais é do que o que significa o instituto jurídico, ou como ele se enquadra dentro da técnica jurídica, dentro da ciência jurídica. Essa minha tentativa de demonstrar isso. É que a prisão preventiva vai na primeira gaveta da coma do meu exemplo. Porque ela se caracteriza como uma medida de cautela, de proteção. Esse é o ponto fundamental para que a gente compreenda bem o que é prisão preventiva ao longo das nossas aulas, para além daquilo que é apresentado nas aulas de graduação. Então, e para que a gente consiga sucesso na prática da advocacia criminal, de modo a ficar muito bem compreendido, como deve ser encarada a prisão preventiva do ponto de vista da teoria geral do processo penal e da Constituição Federal. Então, a natureza jurídica da prisão preventiva é de medida de proteção, medida de cautela. Este ponto da nossa conversa vai voltar daqui uns dois ou três slides, que é onde eu pretendo atingir um ponto de aprofundamento a respeito do tema. Então, por enquanto eu paro aqui e peço que os colegas gravem, então, essa ideia. Essa ideia é medida de cautela para as ciências jurídicas. A prisão preventiva é uma medida de proteção. Do quê? Da investigação policial e da instrução processual penal. Esta é a ideia fundante da prisão preventiva. Falar sobre natureza jurídica é também falar sobre a finalidade de um tal instituto. E é para isso que serve a prisão preventiva. Para proteger a investigação policial, para propiciar o sucesso da investigação policial, contra eventuais ataques do indiciado, do investigado, e para proteger a instrução processual penal, a fim de propiciar o sucesso do processo penal, do desfecho de um processo penal. Fundamentalmente, esta é a natureza jurídica da prisão preventiva. É para isso que ela foi compensada como categoria jurídica processual penal. Mas será que isso tem sido observado pela jurisprudência, pelas decisões judiciais? Será que as decisões judiciais, as juízes e os juízes criminais, têm aplicado a prisão preventiva de acordo com a sua essência? Então, essa pergunta, ela é central no nosso curso, essa parte de prisão preventiva, né? E eu procurarei respondê-la, inclusive com a ajuda de vocês, que eu sei que tem gente aqui que é estudiosa, gente que é formada, que não é formada, gente que já atua, que não atua, independentemente do que eu imagino é que vocês são estudiosos, tanto que estão aí ocupando, né, período da manhã para se dedicar ao assunto. Professor, você vai dar para a arte prática também? Porque, assim, pelo que eu entendi, você vai falar mais de teoria, né? Não, o curso é de teoria e prática, mas aí a doutora vai precisar ter só um pouquinho de paciência para os próximos slides, onde virão jurisprudência, onde virá um aprofundamento técnico para que a gente consiga se tornar melhores advogados e melhores advogadas. Essa é a proposta, não é pertenciosa, mas essa é a proposta, doutor. Bem? Três. O próximo ponto, gente, de análise do slide, que deve aparecer aí para vocês, se refere ao momento do cabimento da decretação da prisão preventiva. Nós sabemos que, tanto na fase de inquérito policial, quanto de processo penal, é aplicável à prisão preventiva. é decretável, é passível de decretação à prisão preventiva. Então, tanto na fase de inquérito policial, quanto durante o curso do processo penal. O próximo item dos nossos slides se refere a quem é que pode requerer a decretação da prisão preventiva. Nós sabemos também que tanto o Ministério Público, quanto o querelante, e também o delegado, a delegada de polícia, por meio de representação. Quando o requerimento é feito, quando o pedido é feito pelo Ministério Público ou pelo querelante, ele recebe o pedido de requerimento de decretação de prisão preventiva. Quando é feito pelo delegado, pela delegada de polícia, o nome muda, é representação por decretação de prisão preventiva. É importante que a gente use bem os termos jurídicos, afinal de contas, eles têm um significado, um conceito. Bom dia, Isaías, bom dia, Giovanna. E, se mal aplicado, pode causar confusão, pode causar injustiça, do ponto de vista prático. Quem é que pode decretar, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício até o instante em que antecedeu a entrada em vigor do pacote anticrime que alterou a redação do artigo 311? Podia. Então, o juiz podia decretar a prisão preventiva na fase da ação penal, do curso ou processo alteral, antes de 2019. Não pode mais, sei que vocês sabem disso. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício, nem na fase de inquérito, nem na fase de processo penal. E quem é que decreta a prisão preventiva? Somente o juiz. somente juíza. Para ficar claro aqui, entre nós. Se alguém quiser intervir, gente, pode falar, fiquem à vontade aí, temos tempo, tá bom? O próximo slide, ele se refere aos pressupostos ou requisitos que precisam estar presentes para a decretação da prisão preventiva. O pacote anticrime, ele modificou significativamente o regramento a respeito da prisão preventiva. Nós temos o artigo 136, por exemplo. Desculpe incomodar, mas se for possível, o senhor poderia dividir a tela entre o slide e o senhor? Não está aparecendo. Não, está aparecendo só o slide. Só o slide? Só para o doutor Oberval, vocês estão me vendo ou não, gente? Desculpa aí pela ordem certinha, mas eu estou vendo o doutor tranquilo aqui. Para mim também está tranquilo. Então, o doutor deve ser alguma configuração minha. Ou porque ele está pelo celular também, às vezes. O senhor está bom, viu? O computador consegue ver. Está bom. Está ótimo, não tem problema. Podem intervir aí, gente. Tomara que dê certo, doutor Oberval. Então, gente, estava dizendo que o pacote anticrime, ele mudou, por exemplo, a redação do artigo 315 do Código de Processo Penal que trata sobre também sobre questões ligadas à prisão preventiva. Então, a gente tem novidades, por assim dizer. Eu sei que já estamos em 2023, mas são coisas relativamente novas. Então, há toda uma limitação legal para a decretação de prisão preventiva a fim de se atender o comando constitucional de que esta modalidade de restrição da liberdade deve ser excepcional. Então, a legislação processual penal, o Código de Processo Penal, na parte que toca à prisão preventiva, limitou bastante, limitou bastante a atuação do juiz no momento de decretar a prisão preventiva. Apesar disso, nós sabemos que existe um número bastante significativo de pessoas que estão presas preventivamente nesse momento em nosso país. Mas vamos lá. Quais são os pressupostos básicos da prisão preventiva? O que precisa estar presente? Presente. Eu dividi aqui entre pressupostos básicos e pressupostos gerais a respeito da prisão preventiva. Além de outras coisas que virão no próximo slide. Doutor Eli, abriu a câmera aí. Bom dia. Bom, vamos lá. O que precisa ter? Nós já sabemos aí do que está anotado aí. Prova de crime, indício suficiente de autoria e de perigo pelo estado de liberdade do imputado. Então, esta parte que está na letra B, ela é nova, ela foi trazida pelo pacote anticrime. Não tinha antes de 2019 ou mais especificamente 23 de janeiro de 2020, que foi quando entrou em vigor efetivamente o pacote anticrime em nosso país na legislação processual. Então, vejam. Prova de crime. É preciso que exista prova de crime como um primeiro elemento, como um primeiro pressuposto básico para o juiz começar a se inclinar para a decretação da prisão preventiva, para atender um requerimento ou uma representação da decretação da prisão preventiva. E a prova de crime, ela deve ser alguma coisa concreta. Concreta. Não pode se confundir com indício. Tem que ser alguma coisa que está presente na investigação ou no processo penal que deixe sem sombra de dúvidas a evidência da existência de um fato típico e antijurídico. Porque crime é isso, né? Tirando de lado um pouco a teoria bipartida ou tripartida que inclui a culpabilidade no conceito analítico de crime, deixando isso um pouco de lado, quando a gente fala em crime, no mínimo tem que ter o fato típico e antijurídico. E isso precisa ser observado pela juíza criminal no momento de se debruçar sobre um requerimento ou uma representação de prisão preventiva. Prova de crime evidenciada por uma perícia, um relatório pericial evidenciada por declarações testemunhais, pela palavra da vítima, enfim, por imagens de uma câmera de segurança, por documentos, isso precisa ser verificado preliminarmente pelo juiz, pela juíza criminal para decretar a prisão preventiva de algum. A prova de crime. É uma questão objetiva e não depende da opinião do juiz. O crime precisa estar estabelecido ou a prova do crime precisa estar estabelecida na investigação ou no processo penal. Depois, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nós sabemos que indício não é prova. Indício é um dado que indica alguma coisa. E o legislador não exigiu qualquer indício, mas um que seja suficiente, ou seja, que seja robusto, robusto, que coloque o investigado, o indiciado ou o réu no cenário do crime, por assim dizer. Uma forma de explicar isso tem que ser um indício robusto, suficiente, e não qualquer indício. De autoria e não só disso, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nessa parte, o professor Aurel Lopes Júnior diz o seguinte, vou ler um trecho de 30 segundos aqui. O perigo pelo estado de liberdade do sujeito não é justificável por si só para o legislador. O perículo em libertades é vinculado à existência e comprovação de reteada continuidade delitiva ou ainda de atos contemporâneos ao processo que possam comprometer a conveniência da instrução processual. Não se trata, pois, de qualquer perigo em outros termos. O professor Aurel Lopes Júnior está dizendo assim, não pode o juiz ou a juíza criminal criar mentalmente ou sugerir a existência de um perigo a partir exclusivamente da gravidade da imputação que se faz ao sujeito. É preciso mais do que isso, evidenciar no caso concreto de que maneira o sujeito em liberdade significaria um perigo para a investigação ou para o processo penal. De que maneira isso se daria se você considerar a primeira parte da nossa conversa de que a finalidade ou a natureza jurídica da prisão preventiva é de proteção da investigação e do processo penal. Como que o sujeito em estado ter liberdade atentaria ou seria um risco para aquilo que é o objeto de proteção da prisão preventiva. Isso precisa estar evidenciado na investigação. O juiz ou a juíza criminal no momento de decretar a prisão preventiva e enfrentar esse pressuposto vai ter que apontar dentro do inquérito ou do processo penal qual é o elemento de convicção que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do indutado. Qual é o elemento? Onde está isso na investigação? Onde está isso no processo penal? Não pode ser uma construção linguística. Não pode ser uma construção mental que vai para o papel. Não pode o juiz ou a juíza fazer exercício hermenêutico ou de argumentação criando ele mesmo a hipótese de perigo. é preciso apontar dentro do inquérito policial do processo penal onde está o elemento que o convenceu da existência de um tal perigo de liberdade. Para além disso é necessário ainda que se demonstre na decisão que o sujeito em liberdade ele atenta contra a ordem pública contra a ordem econômica ele atenta contra a instituição processual penal ou contra a aplicação da lei penal. Tudo isso eu sei que vocês já sabem o aprofundamento vem em seguida mas não dá para escapar desses elementos básicos a respeito do Instituto da Prisão Preventiva. Nós vamos travar uma discussão a respeito do que é garantia da ordem pública que eu quero inclusive ouvir os colegas aí em seguida daqui a pouquinho a respeito porque o tema ele é polêmico e é muito importante quando a gente vem e fala que a natureza jurídica quando a doutrina fala que a natureza jurídica da prisão preventiva é de medida de proteção da investigação e do processo penal será que a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica se enquadram nesta ideia fundamental de natureza jurídica será que a finalidade da prisão preventiva ou será que a prisão preventiva deve ser mesmo colocada a aposta para garantir a ordem pública isso é um ponto de discussão importante e que deve ser utilizado do ponto de vista prático nas petições nos debates nas sustentações orais que se faz em habeas corpus buscando a revogação da prisão preventiva de algum mas então a apresentação do slide fica desse jeito prova de crime e de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e mais e mais o decreto de prisão preventiva tem que demonstrar que o sujeito em liberdade atenta contra a ordem pública contra a ordem econômica contra a conveniência da instrução criminal ou contra a aplicação da lei penal próximo ponto aqui vamos trocar aqui substituir só um segundinho insisto que se alguém quiser falar está com a palavra tá além dos pressupostos básicos para a decretação da prisão preventiva traduzidos pela expressão em latim fomos comici delicti e periculo em libertades existem ainda os pressupostos gerais também que podem ser chamados assim de objetivos para a decretação da prisão preventiva e eles estão presentes no artigo 313 do código de processo penal e também vinculado ao artigo 282 inciso 2 também do código de processo penal do torneio e tal vejam só isso é uma transcrição que está em azul do artigo 303 para decretar a prisão preventiva de alguém é necessário que a imputação que recai sobre o sujeito revele pena máxima combinada em abstrato superior a quatro anos então do ponto de vista estrito da legalidade a princípio a princípio pela primeira parte do artigo 300 pela leitura da primeira parte do artigo 313 combinada com o artigo 282 inciso 2 do código de processo penal somente nas imputações cuja pena máxima combinada em abstrato superar quatro anos é que poderia ser decretada a prisão preventiva isto preliminarmente é isso num primeiro momento que tem outras hipóteses que a gente vai analisar o professor Jacinto Coutinho professor Aurilópez Júlio professor Gustavo Henrique Badaró professor Gustavo Henrique Badaró titular da USP Aurilópez Júlio titular da PUC do Rio Grande do Sul Jacinto Coutinho da Universidade Federal do Paraná já aposentado vejam esses professores esses processualistas vão dizer no primeiro plano o seguinte que com todo o respeito aos incisos que vem em seguida tudo que está na tarjeta em azul somente seria legítimo decretar a prisão preventiva em desfavor de alguém numa única hipótese a respeito quando sinaliza o 313 do Código de Processo Penal quando a imputação não for superior quando a pena da imputação feita a indivíduo for superior a 4 anos a pena combinada em abstrato isso se está aí da leitura do 313 combinada com 282 do Código de Processo Penal o 282 inciso 2 vai exigir do juiz para a decretação da prisão preventiva que observe se a medida é adequada à imputação que é feita em termos simples é uma espécie de critério de proporcionalidade então que sugeriria o seguinte raciocínio veja a prisão preventiva ela só poderia ser decretada num caso em que o sujeito se condenado iniciasse tomasse ou fosse submetido a uma pena de prisão uma pena de prisão então no raciocínio é o contrário como é que seria razoável faria sentido decretar a prisão preventiva de um sujeito se numa análise concreta do caso verificasse que mesmo na hipótese de condenação ele deveria ser solto não seria submetido a uma pena de prisão faria então sentido prender preventivamente alguém é isso que o sugere o artigo 282 inciso 2 remete remete é um pensamento a respeito da proporcionalidade daquilo que é adequado lá no 282 fala em gravidade da imputação do fato imputado e vinculado ao 313 nessa primeira parte que estamos aqui fazendo a leitura numa palavra então para ser objetivo não se deve decretar a prisão preventiva num caso em que mesmo se condenado o sujeito não ficaria preso seja porque a pena autorizou substituição por uma restritiva de direitos seja porque autorizou aplicação de regime aberto então nunca autorizaria num caso em que se verifica que mesmo se condenado por um sujeito não ficaria preso não faz sentido a decretação de prisão preventiva essa é a primeira leitura que se faz desse dispositivo o professor Harry Lopes Jr com muito cuidado e reconhecendo todo o mal que significa a violência contra a mulher todo o mal que significa a violência contra a mulher ele com muito cuidado na sua obra prisões cautelares ele vai sugerir ele vai colocar a ideia de que mesmo numa violação de medida protetiva contra a mulher vocês podem confirmar isso no livro dele prisões cautelares se se verificar que a imputação é daquelas que não autorizaria no final das contas manutenção de prisão ou decretação de uma prisão pena em que o sujeito ficaria encarcerado não caberia a prisão preventiva como forma de garantir a execução de medida protetiva isso é uma posição do professor Aline Lopes Jr que ele coloca com muito respeito com muito cuidado e vinculado à teoria geral do processo penal vinculado ao artigo 313 ao 282 inciso 2 do código de processo penal num caso em que se verifica que o sujeito mesmo se condenado não ficaria submetido a um encarceramento não faz sentido decretar a prisão preventiva isso é uma ideia que eu coloco para vocês aqui se é que vocês já outros doutores já não sabiam o próximo item que aparece aí no 313 se refere então a mais um requisito mais um pressuposto para a decretação da prisão preventiva caberá prisão preventiva se tiver sido ou se o sujeito tiver sido condenado definitivamente por crime doloso em outro processo então o professor Aurelopes vai vincular o que aparece em primeiro lugar o que se refere o requisito da quantidade da pena em abstrato a esse outro dispositivo a essa outra parte do dispositivo para ele precisar estar tudo vinculado se não se decreta a prisão preventiva ou se decretar a decisão ela é ilegal é irregular é nula é passível então de refutação de um ataque o próximo item que autorizaria a prisão preventiva se dá na hipótese que há dúvidas sobre a identidade civil do autuado então nós sabemos por exemplo que em casos existem casos de estelionatários de estelionato em que o sujeito é surpreendido numa situação de flagrante com dois três documentos de identificação o sujeito tem dois, três RGs tem duas, três carteiras de habilitação e não se sabe direito não tem como saber a polícia no primeiro momento quem é o sujeito efetivamente tem os casos daquelas pessoas que são presas e não tem documentação alguma não se sabe quem é o sujeito bom numa hipótese como essa segundo o artigo 313 cabe decretação da prisão preventiva já já a gente vai voltar para discutir do ponto de vista a partir de uma perspectiva mais aprofundada se isso tudo está correto ou se não está correto se o legislador andou bem ao colocar requisitos como esse a autorizar a decretação da prisão preventiva numa hipótese como essa por fim cabe decretação da prisão preventiva e aqui a jurisprudência vai dizer que independente da quantidade da pena indo portanto na contramão da doutrina mais balizada vai dizer que cabe prisão preventiva e é o que a gente vê na prática no dia a dia independente da quantidade da pena combinada em abstrato do crime imputado ao sujeito se for daqueles que se realizam no âmbito da violência doméstica e familiar e na hipótese em que o sujeito devidamente intimado tendo conhecimento da imposição de uma medida de proteção a viola a viola nós sabemos que a lei Maria da Penha ela ela foi pensada como uma legislação uma lei que criou um manto de proteção uma rede de proteção para as mulheres e só mais recentemente em 2019 é que ela criou é que ela inseriu um dispositivo de caráter penal o artigo 22A que trata sobre crime de desobediência de imposição de medida protetiva então não só pratica um crime desde 2019 o sujeito que viola medida protetiva como também nos temos o artigo 313 fica submetido à prisão preventiva à mercê da prisão preventiva independente da imputação da quantidade de pena imputada da quantidade de pena ao crime imputado ao sujeito imagine então que um suposto agressor de mulher um marido um namorado um ex-marido enfim ameace ameace a esposa a ex-esposa e essa pessoa vítima vai até então ao distrito de polícia delegacia de polícia leva o fato ao conhecimento da autoridade policial e obtém assim a instalação de inquérito policial e a decretação de uma medida protetiva por crime de ameaça cuja pena máxima é de seis meses portanto muito abaixo do que está estabelecido na parte primeira do artigo 313 o que a gente vê na prática os colegas podem compartilhar a experiência de vocês também se quiserem é que na hipótese de violação de uma medida de protetiva numa imputação originalmente de ameaça cuja pena é de seis meses há uma grande chance de decretação de prisão preventiva do sujeito violador da medida protetiva pouco importando o fato que a pena é de seis meses pouco importando esse fato é nesse ponto que o professor Auri com muito cuidado e muito respeito vai estabelecendo que do ponto de vista dele uma decisão como essa em que pese a necessidade de proteção da mulher ela violaria a natureza básica da prisão processual o professor Auri vai propor que seria necessário pensar numa medida diferente da prisão preventiva pela razão de que nas circunstâncias em que se apresenta ou que estou apresentando um caso violaria a essência ou a base primeira dos pressupostos gerais da prisão preventiva que é a sua vinculação à quantidade de pena pena pode ser decretada a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com reclusão com pena máxima superior a 4 anos é que diz o dispositivo em primeiro lugar a jurisprudência as decisões judiciais de juízes e juízes criminais nos casos de violação de medida protetiva não olha para essa parte do dispositivo somente para a parte final e decretam sim em muitos casos a prisão preventiva em desfavor de um sujeito que ousa violar medida protetiva imposta então fica um ponto para a gente refletir se está certo o professor Aurelio Lopes Júnior ao dizer que respeitosamente há uma regularidade nesse sentido ele ainda destaca que mesmo que o sujeito venha a ser condenado na imputação por uma imputação de crime de ameaça ou de lesão corporal leve ou lesão corporal grave tendo em vista a quantidade de pena mesmo que condenado ao final na sentença não será submetido ao encarceramento tendo em vista o que estabelecem dispositivos do código penal da parte geral que autorizariam uma medida menos severa que um regime inicial fechado por exemplo numa pena ou até semiaberto dependendo da quantidade de pena uma imputação de crime de lesão corporal ou de ameaça tendo em vista que são penas baixas agora eu volto para esse slide não eu vou encerrar esse slide e a gente vai passar para um outro ponto de discussão que eu gostaria da participação dos doutores e das doutoras no próximo slide eu não sei se vocês estão falando aqui pelo chat eu acabei não olhando mas podem falar também pelo chat ou para o microfone seria melhor ainda se você não quiser abrir a câmera não tem problema mas para o microfone seria legal no momento da sua participação vejam meus amigos o parágrafo segundo do 313 ele é uma novidade ele estabelece que está aí a partir do pacote anticrime ele traz restrição ele traz mais restrição mais limite para a decretação da prisão preventiva vejam só não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena então a medida a prisão preventiva pela leitura da parte primeira do parágrafo segundo do artigo 303 do Código de Processo Penal fica evidenciado que o legislador ele decidiu ele decidiu o legislador ele decidiu regulamentar a prisão preventiva da seguinte forma ela não pode ser encarada como uma tutela cautelatória satisfativa de antecipação de cumprimento de pena vou falar isso melhor no próximo slide mas adiantando um pouquinho quando se pensa em natureza jurídica da prisão preventiva é preciso é preciso assumir uma responsabilidade com o que ela significa medida de proteção da investigação e do processo penal isso isso é a essência mas eu vou tentar demonstrar que o legislador ele vacila ele titubeia ora ele se posiciona de um jeito ora se posiciona do outro e as decisões judiciais juízes e juízas criminais em boa parte das vezes as decisões judiciais são decretadas de maneira irregular irregular no sentido de que escapam-se ou divorciadas da essência do que significa a prisão para mentira o que significa a sua finalidade a sua natureza jurídica e é com base nesta parte da nossa aula que eu vou tentar propiciar aos colegas elementos para que do ponto de vista prático se insurjam contra decretos de prisão preventiva que não atendam que não obedeçam a essência e a finalidade desse instituto então vem o legislador e diz assim olha não será decretada a prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena não pode não pode ser decretada com base numa ideia como essa como decorrência imediata de investigação criminal porque uma delegada um delegado instaurou o inquérito policial automaticamente ele está autorizado a representar pela prisão preventiva e o juiz a atender não a instauração de um inquérito policial de uma investigação policial este fato por si só ele não serve não serve para justificar o decreto de prisão preventiva eu sei que os doutores sabem disso as doutoras sabem disso os juízes e juízas sabem disso os defensores defensoras públicas advogados advogados promotores e promotoras delegados delegados todos sabemos disso mas precisou estar escrito precisou estar escrito aí olha no parágrafo segundo do 313 prisão preventiva não é consequência automática de instauração de investigação policial o legislador ele atento a banalização da decretação da prisão preventiva regulamenta em 2019 no pacote anticrime então restringindo esta medida na forma que está sendo apresentada se por um lado o crime não deve nós não podemos banalizar o mal que significa o crime se por um lado a sociedade não pode se aquietar a gente não pode perder a indignação diante do crime da mesma forma não se pode aceitar a banalização da decretação da prisão preventiva a prisão preventiva ela é um instituto processual um instrumento de processo penal legítimo é um instrumento legítimo porque visa facilitar o desenvolvimento da justiça da investigação e do processo penal a viabilizar então é um instrumento legítimo mas a banalização a banalização não é o legislador vai tentando então restringir o uso dessa medida de restrição da liberdade também não pode não pode decretar a prisão preventiva não pode ser admitida a prisão preventiva como consequência imediata de representação ou de recebimento de denúncia não é incomum que promotores e promotoras de justiça mais que bem intencionados que seja inadiretivamente simplesmente por oferecer denúncia requerem decretação de prisão preventiva do denunciado ou dos denunciados sem demonstrar efetivamente a necessidade então não é incomum que a gente se depare com denúncias criminais a petição inicial acusatória do promotor da promotora de justiça dedicando um espaço para requerimento de prisão preventiva às vezes em casos em que sequer o indiciado o denunciado foi ouvido na fase de investigação policial e não porque se esquivou mas às vezes porque a polícia por algum motivo não ouviu o sujeito existem casos às vezes de co-denunciados tem duas três pessoas denunciadas o Ministério Público oferece denúncia contra as três pessoas e requer prisão preventiva contra as três pessoas quando você vai verificar fazer uma análise da investigação que é aquilo que deu base para a denúncia você percebe que dois dos três pessoas do meu exemplo sequer foram ouvidas na fase de investigação policial e está lá o promotor de justiça oferecendo denúncia para além de um crime específico como por exemplo um estelionato uma lavagem de dinheiro mas também associação criminosa como é que poderia o promotor de justiça oferecer denúncia por associação criminosa num caso de uma investigação em que sequer foram ouvidas as pessoas na sua pluralidade na sua totalidade e não é incomum que se ofereça então que se requer a prisão preventiva sente se verifique então do ponto de vista da versão do denunciado a tal ou tal do indício suficiente de autoria então contra esse tipo de prática inadvertida de um órgão que é muito sério sim que é o ministério público a promotora a atuação da promotora de justiça do promotor de justiça mas que seres humanos que são podem errar podem exagerar vem o legislador e diz assim não pode juiz decretar a prisão preventiva como uma consequência ou justificada simplesmente no ato de recebimento da denúncia porque um promotor requeriu o juiz recebeu já decreta não tem que enfrentar todos os pressupostos os básicos que vimos no slide anterior e esses gerais que estão sendo apresentados a vocês bom a gente vai voltar na medida da necessidade para esses dois slides anteriores agora o que eu proponho aqui para vocês é uma discussão a respeito de um pressuposto básico para a decretação da prisão preventiva que é a ordem pública então a gente volta a gente volta um pouco no assunto para uma discussão teórica e prática do que tem jurisprudência que também tem posicionamento doutrinário a respeito do que é a ordem pública vejam doutor Rogério bom dia oi posso fazer uma pergunta sobre Sônia Luz tudo bem ainda sobre prisão preventiva eu gostaria de trazer uma pergunta naquela reflexão ali proposta a partir dos autores do Aurílio Lopes Jr a respeito da decretação da prisão acerca de ameaça contra a mulher propondo uma interpretação não à luz exclusivamente do código de processo penal mas sim da constituição federal o artigo 5º da constituição onde garantiria a segurança da vítima não fundamentaria a prisão preventiva veja obviamente a mulher precisa ser protegida a medida a a decretação da prisão preventiva como uma consequência para quem não tem jeito para quem continua na intimidação contra a mulher colocando em risco a mulher do ponto de vista constitucional como você fala de proteção da pessoa da segurança da pessoa ela no primeiro plano faz sentido sim faz sentido mas o que propõe doutora Sônia o Aurílio Lopes Jr é uma como uma ideia paralela é de assim aceleração da investigação e do processo penal para efetiva responsabilização do sujeito na medida em que a prisão preventiva não pode ela não poderia assumir um caráter não poderia assumir um caráter de combate ao crime veja quando um sujeito viola uma medida protetiva ele está praticando um crime que é o de desobediência do artigo 22A da lei Maria da Penha é o único crime que existe na lei desobediência ao decretar a prisão preventiva numa situação como essa o que o professor Aurílio Lopes vai dizer é que passa a dar contornos de medida de polícia medida de segurança pública para um instituto que na origem não tem esse objetivo não tem esse objetivo então o que o professor vai propor é que quando se decreta a prisão preventiva num caso de violação de medida protetiva se está desvirtuando a proposta fundamental da prisão preventiva que é de proteção da investigação e do processo penal é que na verdade eu vejo que há um conflito entre a dignidade humana e o conflito dessas leis por exemplo a Maria da Penha protege de qualquer forma enquanto a lei penal fala que você só pode fazer aquilo dentro daqueles parâmetros mas assim eu creio que o princípio da dignidade está em primeiro lugar assim sabe sim quem falou doutora Jordânia sim e que é o que a doutora Sonia também está propondo uma análise do que é um direito fundamental de segurança de integridade física e da saúde e o seu confronto com os dispositivos de natureza processual penal o que eu estou tentando colocar aqui de modo algum diminui a importância do que é o direito de integridade física psicológica e da vida da mulher pelo amor de Deus somos todos defensores disso tenho certeza absoluta o problema está na hipótese em que o legislador infraconstitucional cria dispositivos que são conflituosos eu vou voltar para a natureza jurídica como tenho insistido já já vocês vão ver que a confusão ela só se aprofunda ela só se aprofunda quando eu vou tentar demonstrar que a depender do motivo para o qual se decreta a prisão preventiva ela perde totalmente o caráter de proteção da investigação de proteção da instrução processual penal podendo inclusive caracterizar-se como uma espécie de antecipação da pena da punição mas então tem isso que a doutora a senhora está dizendo eu tenho o que a doutora esqueci o nome da segunda doutora também disse me perdoe vamos nos aprofundando e vamos refletindo é assim que precisa ser por favor doutora eu acredito que o que o Aurílio Lopes Jr. defende em relação a por exemplo foi o descumprido uma medida protetiva de não pode manter contato com a vítima e não a questão de aproximação agressão algo do tipo talvez algo mais grande manter contato por whatsapp algo do tipo sabe sim essa é a doutora a medida para esse sentido você você não aplicar a prisão só porque ele criou mais uma conta para entrar em contato com a vítima o que não deixa de ser absurdo mas acredito que a prisão seja uma medida muito pesada para esse tipo de conduta então doutora Bruna pode ser ele dá o exemplo do crime de ameaça e aí ele desenvolve imagine a hipótese na qual o sujeito viola uma medida de proteção originada numa situação de imputação de crime de ameaça cuja pena máxima é de seis meses o professor Aurílio vai dizer assim olha se a gente for fiel ao que estabelece aquilo que estabelece na natureza jurídica do processo penal a natureza jurídica da prisão preventiva e o artigo 313 não caberia a decretação da prisão preventiva se a gente for fiel à essência da prisão preventiva e não a tudo aquilo que o legislador vem criando depois e a essência vai dizer assim olha precisamos respeitar a proporcionalidade na hipótese na qual um sujeito mesmo se condenado ele vai ser solto não caberia decretar a prisão preventiva tendo em vista a quantidade de pena da imputação de ameaça de seis meses então doutora Bruna é uma confusão é um desafio porque você tem de um lado como foi colocado aqui a dignidade da pessoa humana o direito de proteção da mulher de um sujeito que não para de perturbar que tem a ousadia de desrespeitar uma medida protetiva imposta por uma juíza criminal por um juiz criminal porque tem gente que tem essa ousadia eu diria meus amigos doutores e doutoras que a lei maria da penha eu apostaria não tenho números exatos a respeito que eu vou dizer agora mas eu apostaria que as medidas protetivas que são impostas diariamente elas alcançam os seus objetivos e as mulheres são protegidas mas existem aqueles casos de sujeitos que não obedecem que desrespeitam e aí o que fazer com esses sujeitos vejam por um lado a gente tem a dignidade da pessoa humana o direito de integridade física de proteção da integridade psicológica da vida e tudo mais e de outro a gente tem um regulamento da prisão preventiva que escapa a sua essência básica então seria preciso pensar em alguma outra coisa vai dizer o professor Aurilope Júnior seria pensar em alguma outra coisa eu vou só dar um posicionamento um pouco contrário às minhas colegas numa visão um pouco mais de defesa nós temos que ter em mente que o penal que o processo penal é a última rácio e além da dignidade o princípio da dignidade nós temos também o princípio da inocência então assim num crime somente de ameaça a palavra da mulher basta isso que a gente tem que entender que a Maria da Penha a palavra da mulher basta e nós não temos aí literalmente uma materialidade o crime assim é a palavra da mulher e eu percebo assim que você prender uma pessoa só por conta não desmerecendo a mulher não desmerecendo a palavra dela mas eu já tive um caso que a mulher usou o processo penal apenas por conta de brigas familiares de discussões de várias de família e que não era na verdade uma ameaça de Maria da Penha ela usou o instituto tão profundo e tão importante para uma situação de guarda de filhos entendeu então a gente tem que ter uma certa cautela eu acho que quando o sujeito ele descumpre uma medida protetiva sim ele tem que ser preso e eu tenho um cliente preso por conta de uma medida protetiva então assim na maioria das vezes não estou dizendo em todos os casos essas prisões elas acontecem mas assim no decurso de um processo somente eu não entendo porque de repente vamos prender uma pessoa preventivamente por conta que assim ele está cumprindo ele não está descumprindo absolutamente nada mas só por conta da proteção porque ele também tem o princípio da inocência são princípios que estão sendo agora eles estão entrando em conflito sim sim e é isso que esse é o meu papel posso falar um pouquinho doutor Rogério pode falar a reflexão na verdade que eu propus ela esse exemplo aí que a doutora Alessandra trouxe claro não caberia nenhum sentido a minha interpretação foi no sentido de que você fazendo uma análise a partir das violações sucessivas e que muitas vezes elas chegam aos extremos e a mulher acaba perdendo ali a sua segurança ela perde a credibilidade na proteção nesse caso sim você trazer a interpretação da constituição e perder um pouquinho da interpretação apenas pelo código de processo a ideia na verdade era essa sim muito bem colocado doutora Sonia e essa ideia que é valiosíssima ela vai encontrar ela vai encontrar uma barreira uma barreira naquilo que é a essência da prisão preventiva medida de cautela da investigação e do processo penal é como se a gente se encontrasse num dilema eu não posso deixar uma mulher desamparada uma mulher que já foi ameaçada ou agredida uma vez e que mesmo o sujeito intimado a não procurá-la mais a não entrar em contato mais mesmo cientificado pelo oficial de justiça a respeito das consequências ele vai lá e viola o que fazer o que fazer a gente vai priorizar a vida a integridade física a integridade psicológica a gente vai proteger isso e coibir reprimir olha a palavra que eu vou usar reprimir represar a atuação de um de um agressor contumaz decretando prisão preventiva a gente faz isso mas como é que fica o nosso compromisso com aquilo que significa os institutos jurídicos quando a gente vai se aprofundar nos aspectos teóricos da prisão preventiva e não tem como ser um bom prático sem ser um bom teórico quem ignora a teoria jamais poderá ser um bom prático quando você vai ler a doutrina especializada nacional e internacional a respeito do que significa a natureza jurídica da prisão preventiva em lugar nenhum você encontra que ela serve para reprimir reprimir crimes não na essência mas ela ganhou essa finalidade sabe quando em primeiro lugar vocês sabem quando é que a prisão preventiva passa a ter um caráter para além de proteção da investigação do processo penal da investigação policial doutor Felipe sabe quando que a ordem pública vai passar a ser uma finalidade da prisão preventiva em 1930 na Alemanha a expressão ordem pública como um viés da prisão preventiva surgiu em 1930 na legislação alemã já como um preparatório para aquilo que uma preparação para aquilo que se instalaria logo em seguida que é o regime nazista então é na Alemanha que em primeiro lugar se conhece a prisão preventiva como para além de outras finalidades garantir a ordem pública e assim viabilizar a prisão preventiva dos perseguidos dos perseguidos na Alemanha judeus homossexuais negros doentes mentais aquela coisa toda que se sabe sobre o nazismo alemão sobre quem eram os perseguidos testemunhas de Jeová ciganos e tudo mais é na legislação alemã que a expressão ordem pública vai incorporar o regramento a respeito da prisão preventiva isso é um dado é importante porque vai apresentando para a gente a origem das coisas e quando a gente conhece a origem do que foja um instituto jurídico a gente vai tomar contato efetivamente com aquilo que motivou e eu estou dizendo a vocês podem pesquisar podem checar a expressão ordem pública como finalidade possível da prisão preventiva surge na Alemanha nazista mas vamos lá a discussão está boa e quero agradecer muito a participação das doutoras e muito bacana não sou dono da verdade aqui não sou um aluno igual vocês todos alunos a discussão a respeito do conteúdo normativo da ordem pública nesse ponto o professor Guilherme de Souza Anúcio por exemplo está lá os manuais dele de processo penal o livro de prisões que ele tem ele vai formular uma proposta de acordo com a experiência dele de juiz e desembargador há mais de 20 30 anos eu acho que ele deve ter uns 30 anos de carreira desembargador criminal aqui em São Paulo integra a 16ª Câmara Criminal o professor Guilherme de Souza Anúcio professor da PUC de São Paulo ele vai propor como conceito como conteúdo o conteúdo da expressão ordem pública a seguinte fórmula gravidade da imputação da infração penal o clamor social os antecedentes criminais e a credibilidade da justiça tudo isso tudo isso significaria então o conteúdo da ordem pública quando um juiz verificar no caso concreto uma juíza criminal verificar no caso concreto que uma tal a tal situação de um sujeito de um indivíduo investigado ou processado criminalmente revela revela este conteúdo que está apresentado aí no slide para vocês quando a situação revela essa hipótese da soma desses elementos gravidade da infração penal clamor social antecedentes criminais e credibilidade de justiça necessidade de manutenção da credibilidade da justiça quando tudo isso está presente você tem então uma desordem pública você tem uma hipótese de intranquilidade pública e que autorizaria então a decretação da prisão preventiva os colegas aí da sala virtual estudantes bachareis as advogadas os advogados ou que as doutoras vocês sabem bem e quem não sabe fica sabendo agora que esmagadoramente os decretos de prisão preventiva são fundamentados na ordem pública por isso que é importante a gente gastar um tempo do ponto de vista teórico e prático e buscando inclusive as origens do que significa a ordem pública para que a gente possa na prática refutar decisões judiciais de decreto de prisão preventiva que se revelem divorciados da essência da prisão preventiva do que é teoria geral do processo penal fala sobre a prisão preventiva então vejam meus amigos o professor Guilherme de Souza não te vai propor este conteúdo se você quer saber o que é a ordem pública do ponto de vista técnico conceitual é aquilo que abrange abrange a gravidade da infração penal o clamor social os antecedentes criminais do sujeito e a credibilidade da justiça a gente poderia pensar se o caso Daniel Alves tivesse acontecido aqui no Brasil caberia a prisão preventiva com base em qual finalidade a Dra. Lauren quer falar sim professor eu queria perguntar sobre o réu primário nesses casos como é que ficaria né vamos falar disso também não vou esquecer vejam gente o Daniel Alves o jogador de futebol foi decretada a prisão preventiva assim eu acho que a gente não precisa discutir a monstruosidade a gravidade o tormento que é o crime de estupro isso é ponto pacífico crime é hediondo e também assim a gente poderia deixar de lado um pouco a questão que envolve as evidências que existem contra ele eu queria pensar só na prisão preventiva se fosse aqui no Brasil de acordo com o que a gente tem não caberia prisão preventiva aqui no Brasil o caso Daniel a Dra. Sona está colocando e assim por que será que ele foi preso Dra. Sona preventivamente na Espanha que a nossa legislação não é muito diferente né gente ela tem total coincidência com a legislação alemã espanhola italiana portuguesa francesa muito alguém disse com amor social então Roberto pode falar Roberto pode falar doutor professor no caso do Daniel Alves trazendo aqui para um paralelo na nossa legislação caso fosse um jogador espanhol no Brasil porque lá ele é um brasileiro lá ele é um estrangeiro se fosse um estrangeiro aqui no Brasil daria para fundamentar a questão da garantia da aplicação da lei penal porque uma vez fora do território nacional a pessoa fica não diria que um tocado mas bem próximo disso é verdade é verdade agora aqui a gente teria medidas alternativas não teria para segurar o sujeito como por exemplo o recolhimento de passaporte principalmente a questão do passaporte e de eventual uso de tornozeira alemã isso nós teríamos lá eles têm essas possibilidades também e como é que fica por que foi decretada a prisão preventiva o doutor Jonatas falou clamor social o que é o clamor social na verdade eu acho que tem muito a ver com a ética do país a moral entendeu então o clamor social depende muito em cada país da moral da população entendeu sim mas assim eu penso que possa ser feita uma interpretação ali o Brasil ele é bem plural porque é moral em alguma cidade do interior não é moral numa capital por exemplo eu pelo menos penso dessa forma eu já faria uma interpretação à luz do artigo 282 inciso 2 que fala que você deve verificar ali a adequação a gravidade do crime claro né e ele aconteceu lá na Espanha com o brasileiro e as condições pessoais do acusado então ele tem todas as chances ali né financeiras de vir para o Brasil e aqui acontecer o que já aconteceu a casos semelhantes enfim mesmo que você retire um passaporte ele poderia tentar de uma outra via uma fuga para garantir o processo sim e o 282 parágrafo 6 da nossa legislação ele diz que a prisão preventiva deve ser decretada quando o juiz verificar que as medidas cautelares substitutivas não são satisfatórias então ainda precisaria verificar isso doutora Sonia a doutora Sonia está colocando assim tendo em vista a condição financeira do sujeito o poder econômico dele ele poderia fugir ele poderia fugir facilmente né mas será que isso não é um exercício também de futurologia como é que como é que e outra Oi então eu até coloquei no chat mas assim eu percebo que isso só aconteceu justamente porque ele não tem o endereço fixo na Espanha ele tem condições financeiras como a doutora Sonia né ela comentou e ele também não existe um acordo de extradição entre Espanha e Brasil a gente tem que levar isso em consideração e também ele pode por ter condições financeiras por ter muitos amigos pode haver uma obstrução da justiça por parte dele então são todos os requisitos que no meu modo de pensar ele cabe uma prisão preventiva Sim a Alessandra está colocando em posicionamento também mas alguém quer falar alguma coisa gente estamos caminhando hein Professor posso? Felipe no caso em relação ao acordo de extradição nem que existisse porque o Daniel como nacional jamais poderia ser escreditado agora eu estava lendo aqui um trecho interessante da doutrina do professor Tominho Filho que se me permite ele diz que a perigosidade do réu os espalhafatos da mídia reiteradas divulgações pelo rádio ou televisão onde de fato o Daniel se encaixa tudo absolutamente tudo ajusta-se aquela expressão genérica de ordem pública e a prisão preventiva nesses casos não passa de uma execução sumária o réu é condenado antes de ser julgado uma vez que tais situações nada tem de cautelar Isso o doutor Roberto Van é o professor Torinho processualista então no contraponto o doutor Roberto Van está colocando o seguinte então para a gente discutir veja o que é o clamor social será que é realmente o pensamento do povo ou o pensamento da mídia ou a atuação da mídia que faz gerar uma movimentação na sociedade então a exploração midiática de um caso será que não é ela quem cria o clamor social em momento algum o que se está dizendo é que deve haver alguma benevolência em relação ao crime de estupro eu acho que eu penso que em qualquer sociedade civilizada o crime de estupro ele é hediondo ele é uma coisa horrível mas a gente precisa saber também não é doutor Roberto Van que numa fase de investigação policial as coisas estão sendo construída o castelinho castelinho está sendo construído nós sabemos que na fase de investigação policial o que se tem é a produção de elementos de investigação e que prova efetivamente aquela que acontece dentro do processo submetido a contraditória e ampla defesa diante de uma juíza diante de um juiz de direito então nós já tivemos casos inclusive de imputações de famosos imputações de crimes sexuais na fase de inquérito policial que se revelaram que eram falsas e eu sei que o caso do Daniel Alves me parece que é bem diferente tem evidências fortíssimas mas o que propõe o doutor Roberto Van com o professor Tourinho é que assim olha uma coisa é é a movimentação do povo é a indignação do povo e outra coisa é essa indignação explorada potencializada pela especulação midiática que muitas vezes pouco está se importando com a dignidade da vítima se não com a valorização dos seus horários de anúncio então será que o legislador será que o juiz deve sucumbir ou não deve estar atento a essa questão que se refere ao clamor social será que esse negócio de clamor social é alguma coisa que vem é endógena é de dentro para fora do povo ou será que isso é exógena é um fator externo que é criado inclusive às vezes doutor Roberto Van com vazamento de informações pelo sistema da polícia ou judicial vaza a informação para a mídia a mídia explora aquilo e aí então se movimenta a sociedade cria-se o tal do clamor social cria-se o tal do clamor social que originalmente deixa eu cortar o senhor um pouquinho o colega comentou sobre que o Brasil ele não é extradita brasileiro nato isso é fato óbvio só que diferentemente do caso do Robinho ele não tem dupla nacionalidade e o Daniel Alves tem ele é brasileiro e também é espanhol então assim tudo bem que não é requisito uma vez que ele estiver no Brasil ele não será extraditado mas tem todos os riscos possíveis justamente pela dupla nacionalidade dele a gente tem que fazer o análise referente a cada caso sim sim e todos os argumentos estão sendo colocados na doutora Alessandra doutor Borvan para a gente refletir mesmo veja que não é não é uma questão fácil de ser resolvida por um lado você tem sim toda essa questão que envolve o poder econômico nas condições pessoais do indivíduo as evidências que são fortes que são muito fortes mesmo contra ele e por outro lado o que a gente está pensando é que olha a prisão preventiva ela exige prova de autoria não ela exige indícios suficientes de autoria basta que os indícios sejam suficientes mas uma outra questão que se coloca é quando a gente decreta a prisão preventiva quando se decreta a prisão preventiva do sujeito pela razão de que se parte do princípio de que ele pode fugir a menos que existam elementos concretos que indiquem isso a menos que existem elementos concretos que indiquem isso cai-se aí numa presunção que não é assim viável para aplicação de direito penal e processo penal o direito penal e processo penal ele não deve se submeter a juízos de possibilidade ele precisa se basear em elementos concretos e a doutora Alessandra está colocando olha se existe está dizendo no caso desse jogador de futebol existem elementos concretos você poderia dizer que tem elementos concretos de que ele se esquivaria que ele fugiria a doutora Sônia também está colocando bom em contrapartida existem medidas alternativas e que em tese manteriam o sujeito no país enfim essa é a questão a gente volta então para a ordem pública para verificar teve uma doutora que falou da primariedade o sujeito primário ele teria maior chance ele apresenta um aspecto positivo em relação aos requisitos que estão sendo apresentados pela razão de que o artigo 281 inciso 1 do Código de Processo Penal e o 312 nessa parte que estamos falando agora a ordem pública a leitura desses dois dispositivos leva à conclusão de que cabe prisão preventiva cabe prisão preventiva para evitar reiteração de crime e como é que se você como é que o juiz ou a juíza criminal faz a constatação de que o sujeito em liberdade ele reiteraria no crime bom analisando por exemplo a ficha corrida dele a ficha os antecedentes criminais do sujeito você imagina um sujeito que tem lá dois, três, quatro cinco registros por crime de roubo é um sujeito que já esteve preso algumas vezes indicando ao juiz que ele faz dar vida o crime o 282 inciso 1 e o 312 nessa parte que fala sobre garantia da ordem pública vão dar subsídios para prender o sujeito preventivamente levando em consideração todos os outros elementos que precisam para a decretação da prisão devido a folha de antecedentes que mostra um sujeito que é um criminoso contumaz em relação ao primário faltaria este aspecto faltaria esse elemento e que em tese pelo menos a partir dessa perspectiva não autorizaria a prisão preventiva mas o fato é que esse é só apenas um aspecto a primariedade os antecedentes só um aspecto autorizador ou que precisa ser verificado para a decretação da prisão preventiva vejam só gente então no próximo slide eu coloco aqui para vocês aí aqui só um segundinho aqui voltem próximo slide a gente tem aqui elementos que vão questionar ainda mais isso que estou propondo que é a avaliação do que é a ordem pública este 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 fator que está presente em quase todas as prisões preventivas que são decretadas no nosso país majoritariamente os decretos de prisão preventiva são fundamentados na garantia da ordem pública doutor deixa eu só fazer um adendo aqui doutora Isabelle eu acredito que ele não esteja vendo a sua mão levantada abre o áudio e faça a pergunta por favor tudo bem doutora Isabelle eu estou lendo para a câmera e as vezes eu não vejo a mãozinha pode cortar e falando beleza obrigado professor só uma dúvida como estudante mesmo a questão que a gente estava comentando do jogador Daniel Alves o senhor comentou e fez essa pergunta do porquê não caberia uma prisão preventiva dele se ele estivesse no Brasil eu gostaria dessa resposta assim como estudante mesmo acredito que seja pelo pressuposto do artigo 313 seria isso ou pelo clamor pela ordem pública mesmo eu penso doutora Isabelle que seria facilmente decretável a prisão preventiva dele aqui no Brasil por todos os motivos que falamos aqui eu não estou dizendo se concordo ou não mas estou dizendo que seria facilmente para garantia da ordem pública uma juíza fundamentaria nisso alegaria o fato de que o poder financeiro viabilizaria fuga tranquilamente então eu penso que seria decretável sim penso que a chance dele ser preso preventivamente no Brasil seria muito grande também muito grande tá eu gostaria de ouvir pode continuar eu gostaria de ouvir também acredito que a doutora Sônia comentou que ela não concordaria com isso eu gostaria de ouvir também até um debate legal a vontade pode falar doutora Sônia Oi bom dia Isabelle eu penso que não caberia justamente por conta dos pressupostos ali que o doutor Rogério trouxe né que complementariam tirando de lado aí o clamor social e a e o papel né que o Daniel Alves tem na mídia a condição financeira mas eu descartaria então e da minha da minha resposta doutora Sônia e demais colegas no sentido de que seria facilmente decretável no Brasil eu não estou dizendo se concordo ou se não concordo mas seria facilmente decretável eu ainda iria agora assim assumindo uma posição eu ainda iria para as medidas cautelares substitutivas de recolhimento de passaporte de monitoração eletrônica eu iria para esse caminho no primeiro plano no primeiro momento tá é pela razão de que a prisão preventiva a gente sabe que é medida excepcional e tem todo um construído que a gente ainda está fazendo aqui durante a aula e que talvez deixe mais claro aqui a nossa posição eu já andei adiantando a vocês a origem a origem daquilo que fundamenta a maior parte dos decretos de prisão preventiva no Brasil a origem é nazifascista a origem alemã foi na Alemanha que se criou o fundamento da ordem pública como elemento autorizador de prisão preventiva isso precisa ser pensado isso precisa ser observado é preciso conhecer a origem das coisas para refutá-la ou para mantê-la para desvalorizá-la ou para valorizá-la eu preciso dar a informação para que a gente possa pensar a respeito então a lei 8.884 de 1994 chamada lei antitrust foi quem introduziu ordem pública na legislação processual penal existiu uma lei posterior de 2001 quer dizer um projeto de lei projeto de lei projeto de lei 4.208 de 2001 ele não foi à frente esse PL 4.208 de 2001 ele retirava do artigo 312 a expressão ordem pública e ordem econômica reposicionando a prisão preventiva o instituto da prisão preventiva no seu lugar de essência que é de proteção da investigação e do processo penal essa é a finalidade essencial da prisão preventiva segundo a doutrina balizada mas vocês não precisam concordar com isso mas vão checar na melhor doutrina e a doutrina não pode ser desvalorizada porque ela é fonte de direito quando um juiz aplica a lei como ele quer quando a gente aceita a ideia de que na prática a teoria é outra quando a gente aceita isso então a gente se ajoelha então a gente se submete quando um juiz tem o seu próprio código de processo penal quando um juiz por mais bem intencionado que seja ele sai da posição de imparcialidade deixa a cadeira vazia para produzir uma prova por mais bem intencionado que seja está rasgando o processo penal e a constituição federal então estou dizendo a vocês a doutrina não pode ser desprezada né Lenio Streck que é um constitucionalista é um pensador lá do sul ele diz diz isso né a doutrina não pode ser desprezada alguém aceitaria ele coloca a seguinte situação muito rapidamente doutora Alessandra doutora Sona doutora Taila e as mais 95 pessoas que estão aí vejam a formulação que o professor Lenio Streck apresenta equivale para o assunto de agora imaginem a seguinte hipótese um sujeito vai a um restaurante fino sofisticado e toma lá pede na carta de vinhos o mais caro o mais caro dos vinhos no momento de pagar a conta ele diz assim para o garçom não vou pagar 7 reais que é o valor de água de uma garrafa d'água o garçom diz assim não mas o senhor tomou vinho aí o cliente diz assim não mas para mim é água para mim o que eu tomei é água e eu vou pagar o valor correspondente a uma garrafa d'água 7, 10 reais vejam imagina um constrangimento que não ia surgir numa situação como essa então não se pode aceitar dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa as palavras têm significado e é preciso estar atento ao que elas dizem se não se aceita que num restaurante alguém queira pagar o preço de uma garrafa d'água chamando o líquido de água quando na verdade é a vinho a gente também não pode aceitar isso no campo jurídico imaginem a seguinte situação também imagina que uma pessoa vai submeter a uma cirurgia médica chega lá 6 horas da manhã no hospital e o médico ou a médica fala assim ô meu fulano de tal vamos lá para a cirurgia né é no rim aí o sujeito fala assim não doutor não é extração de pedra na vesícula ah é nossa estava esquecendo quem em sua inconsciência se submeteria com tranquilidade a uma cirurgia com um médico com uma médica que troca o nome dos órgãos humanos a gente ninguém se submeteria a isso não devemos aceitar isso no campo do processo penal também no campo do direito penal os institutos jurídicos eles têm um conceito um significado e uma natureza e a natureza jurídica da prisão preventiva de acordo com a melhor doutrina que é a base da jurisprudência da lei diz que é de proteção da investigação e do processo penal e não de medida de segurança não de proteção de vítima isso é uma incumbência da polícia é uma incumbência da polícia do Ministério Público dos órgãos de segurança pública vejam a doutrina vai dizer a respeito da vaguismo da amplitude da contaminação moral alguém aqui na sala falou da questão moral da contaminação moral que está contida na expressão garantia da ordem pública já já a gente vai encerrando tá gente estamos avançando aí para o final não sei que é meio cansativo mas paciência a perda da excepcionalidade da aplicação da prisão preventiva a doutrina vai dizer que a expressão ordem pública é muito vaga cabe qualquer coisa nela eu trago em seguida um trecho de uma decisão judicial que é muito comum em nosso país é um trecho verídico verdadeiro de uma decisão judicial leiam o que está na tarjeta acompanhem comigo a leitura nesta capital o delito de tráfico de substâncias entorpecentes é uma constante sendo que muitas famílias acabam por ser destruídas em razão dele assim tal crime abala a ordem pública gerando uma insegurança na população cumpre observar ainda que o tráfico de drogas também desencadeia a prática de outros delitos como furtos roubos e homicídios desta forma a concessão de liberdade a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas implicará inegavelmente em ofensa à ordem pública pelo que a soltura do flagranteado abalará a tranquilidade da sociedade abalará a tranquilidade da sociedade como é que isso se daria gente vejam só o aspecto moral que carrega esse trecho da decisão judicial o juiz fala assim olha a droga acaba com as famílias acaba com a vida das pessoas então a gente tem que prender preventivamente mesmo esse sujeito que está sendo investigado está sendo processado mas espera aí será que não há um extravasamento daquilo que é o objetivo da prisão preventiva que é de proteção da investigação e do processo penal desculpe ficar repetindo isso mas é isso que vai dar força pra gente na parte prática de atuação como advogado como advogada criminal esse é um grande argumento qual é realmente a finalidade da prisão preventiva porque em algum momento se desvirtuou e o momento de desvirtuamento a gente vai perceber que é na Alemanha nazifascista que vai criar essa expressão como um fator que vai compor as finalidades da prisão preventiva passa-se a transferir pra prisão preventiva a função de promoção de controle social o juiz a juíza que decidiu conforme está aí na tarjeta azul vê na prisão preventiva um mecanismo de controle social só que o papel de controle social é do direito penal e não do processo penal o processo penal tem caráter instrumental está a serviço do direito penal a ideia de prevenção geral e especial que significa intimidação é uma comunicação uma mensagem que é travada entre a lei penal e a sociedade dizendo assim olha se você praticar tal crime você vai ser vai tomar uma pena de tanto a tanto isso é uma incumbência original do direito penal e não do processo penal o processo penal tem como finalidade não a promoção de controle social se não viabilizar a aplicação do castigo penal no final na sentença viabilizar a atuação do estado permitido mas também servir como um manto de proteção dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo essas são finalidades do processo penal e reconstrução do fato para que o juiz diga o direito não necessariamente nessa ordem que eu coloquei numa palavra o processo penal ele viabiliza a aplicação da lei penal na sentença essa é a finalidade do direito penal propiciar a aplicação do direito penal no final na sentença mas também servir como garantia como proteção dos direitos e garantias fundamentais do sujeito que é investigado é processado no processo penal observem na decisão que o juiz ele ao avaliar a situação do indivíduo ele pré-julga ele está ele está levando em consideração que o sujeito investigado ou processado é sim um traficante os argumentos do juiz na fundamentação evidencia um pré-julgamento salvo o melhor juízo avaliem aí os senhores e senhoras e aí nesse sentido passa a usar a prisão preventiva doutor Robert Van como um instrumento de combate do crime como um instrumento de combate do tráfico de drogas nesse caso em específico mas esta é a função da prisão preventiva juiz deve estar preocupado em combater crime quem acha que o juiz deve estar preocupado em combater crime que deve ser uma das ocupações do juiz eu te proponho o seguinte raciocínio que Deus nos livre batendo aqui na madeira imagine você ser réu num processo penal que Deus nos livre ré num processo penal em que um juiz acha ele acredita que o papel dele é combater o crime quando de verdade o artigo 144 da constituição federal diz que o papel de combater o crime do crime é da polícia e do ministério público o artigo 144 da polícia o artigo 129 inciso 1 que fala que é o ministério público detentor da ação penal quando você organiza esses dois dispositivos você chega à conclusão de que quem combate o crime é a polícia e o ministério público e não o juiz o juiz não é combatedor de crime o juiz é aplicador da lei mas quando ele decide dessa forma como está colocado o que se percebe é que ele assume uma posição de combatedor de crime ele está preocupado em combater tráfico de drogas ele está preocupado em combater algo que segundo ele destrói famílias e não dá pra ignorar que tem muito disso mesmo as questões que se relacionam as drogas não estou ignorando isso o problema é o papel que o juiz parece assumir que é de combatedor de crime ele está preocupado em promover segurança pública mas prisão preventiva serve para isso na origem na legislação penal brasileira está autorizado está autorizado o artigo 281 inciso 1 vocês estão com a legislação aí vão lá pro final no inciso 1 vai dizer que a prisão preventiva serve em outras palavras né pra evitar a continuidade criminosa está na legislação mas será que o legislador ele foi fiel a natureza jurídica da prisão preventiva esse é o ponto a doutrina especializada o professor Gustavo Henrique Badaró titular de processo penal da USP em São Paulo vai dizer que há um extravasamento do campo da celeridade processual penal da cautelaridade processual penal ele vai então nos puxar vamos 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 para a essência do que significa a teoria a natureza jurídica da prisão preventiva vejam aí professor me permite sim claro essa decisão que o senhor colocou pra gente aí ela é de quando esse trechinho eu não tenho agora mas posso pegar a gente não fez intervalo não tenho agora escapou aí da minha colação mas eu pego pra você é porque vai eu pergunto porque ela vai de de morte o parágrafo segundo que foi colocado em 2019 não ela é interior ao parágrafo segundo ah ela é anterior porque ela é uma clara antecipação de pena sim mas isso continua acontecendo isso continua acontecendo realmente é anterior mas eu já tive julgado os recentes com o mesmo terror exatamente em 2022 final de 2022 assim é totalmente atual essa essa sentença então na verdade você colocou essa decisão aí como sendo uma moral somente do juiz eu penso assim a forma como nós nos comportamos depende do seu tipo do que as pessoas vão pensar de você a partir do que você fizer então assim eu acho que o juiz meio que quando tomou uma decisão dessa não é que é a moral dele eu acho que ele ele supõe que se ele tomar uma decisão diferente quando todo mundo está cobrando isso socialmente moralmente ele vai ser achincalhado porque essas decisões hoje todas são expostas na internet nesses julgados então assim eu acho que não é só uma decisão moral do juiz eu acho que é uma pressão social porque você não é o que é porque se a gente fosse ser o que a gente quisesse todo mundo ia ser um monstrinho vamos concordar boa boa colocação antes voltando para a doutora doutor robervan e doutora veja essa decisão ela é anterior mas como a doutora 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 colocou elas continuam existindo aos montes isso é muito comum se a gente parar agora para fazer uma busca no site do tribunal de justiça de são paulo ou do estado de origem que está na sala você vai encontrar com facilidade doutor robervan decisões no mesmo sentido fazendo uma apuração evidenciando uma opinião do juiz a respeito do assunto ou como a doutora que falou agora pouco eu esqueci o nome dela precisa me falar o nome dela de novo para ela notar aqui a doutora coloca assim mas será que não é uma moral para além daquela que é do juiz mas da comunidade local da região e tudo mais olha eu acredito inclusive que é isso e aí é que surge uma questão importante ser juiz com N maiúsculo juíza magistrada ser magistrado magistrada com N maiúsculo significa decidir conforme a lei ainda que isso seja na contramão do que pensa a sociedade o ministro de acordo com o princípio da impensualidade da imparcialidade né doutor sim o ministro Luiz Roberto Barroso doutora Senhora uns dois, três anos atrás ele disse que a decisão judicial deve levar em consideração a voz do povo e aí o que se perguntou em seguida foi assim qual povo o do sul o do sudeste o do norte o do centro-oeste o do norte o do nordeste porque tem isso às vezes também o nosso país é tão grande que ele tem formas diferentes tem regiões que tem formas diferentes de ver as coisas isso de verdade só para evidenciar o grande equívoco essa pergunta qual povo qual povo se refere ao Luiz Roberto Barroso o ministro essa pergunta ela foi feita só para demonstrar o grande equívoco do magistrado do ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um currículo invejável que é um constitucionalista de mão cheia quando um constitucionalista de mão cheia diz que a decisão judicial deve levar em consideração a voz do povo então fecha o país vamos jogar tudo que a gente está estudando no lixo porque a gente está fazendo o papel de idiota de estúpido se a decisão judicial deve ser levada em consideração e não estou dizendo que alguém aqui na sala defendeu isso a doutora que falou antes da doutora Sônia ela só expôs a questão como é e tal mas se a decisão judicial é aquilo inclusive que o povo quer então rasga a constituição rasga o código do processo penal e aí decide-se conforme a sua própria consciência como questiona a Lênus Treck o que é isso decidir conforme a sua própria consciência eu percebo que nem é um pouco o posicionamento do juiz quanto a opinião dele tirando os crimes assim de nível nacional que realmente tem um clamor social muito grande mas crimes comuns que nós advogados vamos enfrentar no dia a dia eu percebo e sinto que é mais um copia e cola é muito mais fácil o juiz colocar uma sentença copia e cola do que de fato individualizar a sentença individualizar a pena individualizar o criminoso é muito mais fácil apenas copia e cola e cabe nós advogados defensores mesmo colocar exigir que na verdade seja feito uma individualização e não só um copia e cola sim a doutora Alessandra traz uma questão que agrava ainda mais a situação piora a situação porque tem o tal do copia e cola mesmo decisões a toque de caixa mas ela não escapa do que a gente está propondo inclusive que é um copia e cola de decisões contaminadas por moralismo doutora Alessandra não é um copia e cola muitas vezes de decisões adequadas porque se fosse menos grave mas é um copia e cola de decisões permeadas por aspectos morais e direito não é moral direito é ética e técnica ética e técnica ética e técnica então olha se a droga destrói família se a droga não destrói família a responsabilidade do juiz e da juíza é com a lei o que pensa um juiz o que pensa uma juíza sobre abortamento sobre tráfico de drogas sobre consumo de drogas vale nada para tomada de decisão judicial ou deveria valer nada para tomada de decisão judicial porque o compromisso do juiz e da juíza é com a constituição federal é com a lei e com a prova produzida no processo penal esse é o compromisso decisões como a gente está apresentando aqui como bem colocou a doutora Alessandra continuam existindo em que pese o parágrafo segundo do 313 doutor Roberto essas coisas continuam elas continuam não é difícil encontrar decisão assim elas vão na contramão do que estabelece a constituição federal o código penal o código de processo penal direito não é moral direito é ética e técnica e ética é diferente de moral como alguém disse no início da aula a moral ela tem características regionais a ética é universal não se pode estuprar aqui em nenhum outro lugar do mundo não se pode matar aqui em nenhum outro lugar do mundo são regras universais isso é ética a moral cada um tem a sua cada região e só se agrava a situação quando um juiz faz copia e cola de decisões que são contaminadas por posicionamento moral a gente viu no que deu aí a gente sabe no que pode dar a atuação de juízes voluntaristas voluntários juízes solipsistas juízes que acham que estão acima do bem e do mal a gente sabe onde isso acaba a gente vê no que dá então o juiz ele só tem que ter um compromisso com a lei e não tem lugar nenhum dizendo doutor Robert Van que deve ser fundamento de decisão judicial pegar no pulso da sociedade para ver a pulsação da sociedade para ver o que pensa a sociedade a respeito de um tal assunto porque se for para decidir assim o risco da barbárie e do arbítrio se instalar através da caneta do juiz é muito grande afinal de contas a voz do povo condenou Jesus Cristo que era um inocente dá para confiar doutor Robert Van dá para confiar doutor Felipe na voz do povo Deus me livre se um dia Deus me livre eu for julgado por um juiz que seja pela constituição federal com base na constituição federal o código penal o código processo penal é na prova produzida não quero saber de voz do povo orientando decisão judicial não e é possível que coisas como essa tenham afetado inclusive a decisão que prendeu preventivamente o Daniel Alves mas como escapar disso é um desafio como escapar disso é um desafio mais alguns segundos professor só complementando sua explanação de juízes que julgam de acordo com a própria moral o professor Luiz Lopes fala de forma até brilhante sobre como os juízes entram num quadro de dissonância cognitiva encaixando as provas e os fatos do processo aquilo que eles julgam como certo ou errado distorcendo de forma bastante ampla quando eles quebram sim sim doutor o senhor me lembrou uma rapidamente gente mas eu acho bem interessante o senhor me lembrou uma uma pesquisa que foi feita por um professor alemão chamado Bernard Schulman quando o senhor falou de dissonância cognitiva que é uma falha na verificação no conhecimento da situação dissonância cognitiva um professor alemão vivo já esteve no Brasil algumas vezes chamado Bernard Schulman ele fez uma pesquisa acho que com 25 26 juízes não me lembro agora gente ele pegou um caso concreto meus amigos de imputação de fuga de presídio com produção de dano uma coisa assim um crime de fuga lá na Alemanha de presídio com consequência de dano a patrimônio era algo assim e aí gente todo mundo olha que interessante isso o juiz o professor Bernard Schulman ele distribuiu o caso para 25 ou 26 juízes não me lembro agora 25 ele ele recrutou 25 26 juízes para fazer o seguinte decidir sobre a culpa ou não do sujeito eu vou te colocar de forma muito sintética os juízes e juízes que tiveram contato prévio com o caso a partir de inquérito policial de investigação policial condenaram o sujeito os juízes que tiveram contato com o caso a partir do inquérito policial lendo o inquérito policial fizeram audiência de instrução debates de julgamento e ao final condenaram o réu dos juízes que partiram do grau zero zero de conhecimento do caso para a tomada de decisão em audiência de instrução debates de julgamento uma parte absolveu o réu o que a pesquisa foi demonstra o que a pesquisa demonstrou em termos simples ela é muito mais complexa do que eu estou falando aqui é que o momento de conhecimento de cognição como coloca aqui o senhor Roberto o momento de conhecimento do juízo a depender da forma que ele toma conhecimento de um caso concreto ele se contamina ele se contamina e normalmente se contamina pela se inclinando pela culpa do sujeito afinal de contas inquéritos policiais são instaurados para apontar um tal sujeito como o autor do crime então nós temos essa questão que também permeia a prisão preventiva porque a prisão preventiva está ligada a indícios suficientes de autoria e doutor Robert Van e todo mundo qual é o contato primeiro que o juiz tem com um sujeito que é imputado na fase de inquérito policial ou antes ainda de uma prisão em flagrante em que um sujeito ele assume ou é atribuída a ele a posição de um autor de um crime ou de um suposto autor de um crime e o estudo do professor Bernan Schurman mostra que um contato assim tende a contaminar o sujeito que o ideal fosse que um juiz só tivesse contato com um caso a partir do grau zero sem inquérito policial e só durante o processo penal tal como propõe o juiz de garantias que acabou não entrando em vigor aqui no Brasil apesar de estar no pacote anticrime de ter entrado lá no artigo terceiro do código de processo penal mas que foi suspenso pelo Dias Toffoli e depois indefinidamente pelo esqueci o nome do outro ministro que suspendeu indefinidamente indeterminadamente o juiz de garantias que proficiaria esse não contato do juiz com os elementos prévios de investigação do esforço lembrei bom gente nesse próximo slide aqui a gente está caminhando para o final desse primeiro encontro tem uma jurisprudência em que trata exatamente dessa questão que ainda estamos trabalhando como conteúdo da da ordem pública que se conecta a ideia de de ser decretada a prisão preventiva para evitar a reinteração deletiva o contexto é esse estou voltando para o contexto de conteúdo da ordem pública a minha proposta é mostrar que a garantia da ordem pública ela é inconstitucional que este fator autorizador de prisão preventiva prevista no código de processo penal desde há muito a minha proposta é demonstrar que ela este fator é inconstitucional que o seu conteúdo não se enquadra naquilo que é a essência da prisão preventiva do ponto de vista de natureza jurídica da técnica jurídica das ciências jurídicas então não é qualquer coisa estou dizendo que a ordem pública não tem um compromisso com a natureza jurídica da prisão preventiva que esta finalidade não tem um compromisso com a natureza essencial da prisão preventiva e que portanto seria inconstitucional dentro do conteúdo do conceito de ordem pública está presente a ideia de de evitabilidade de novas condutas criminosas a partir da constatação de que o sujeito tem uma folha de antecedentes criminais bom a doutrina balizada e a boa jurisprudência vai decidir o seguinte a respeito disso a das corpos prisão preventiva requisitos legais presunção de pericolicidade pela probabilidade de reincidência inadmissibilidade eu vou pedir licença para ler esse trecho do slide já já a gente vai encerrando olha só gente a futurologia perigosista reflexo da absolução do aparato teórico da escola positiva posso explicar o que é isso que desde muito tem demonstrado seus efeitos nefastos excessos punitivos de regimes políticos totalitários estigmatização e marginalização de determinadas classes sociais alvo de controle punitivo tem acarretado a proliferação de regras e técnicas vagas e ilegítimas de controle social no sistema punitivo onde o sujeito considerado como portador de uma pericolosidade social da qual não pode subtrair-se torna-se presa fácil ao aniquilante sistema de exclusão social a ordem pública requisito amplo aberto e carente de sólidos critérios de constatação fruto desta ideologia perigosista portanto antidemocrática facilmente encontrável a qualquer situação é aqui genérica e abstratamente invoca mera repetição da lei já que nenhum dado fático objetivo e concreto há a sustentá-la fundamento prisional genérico antigarantista insuficiente portanto a gravidade do delito por si só também não sustenta cárcere extemporâneo ausente previsão constitucional ilegal da prisão automática por qualquer espécie deletiva necessária e sempre a presunção dos requisitos legais vejam gente no início dessa emenda desse resuminho de uma decisão de um acórdão que jogou uma das corpos concedendo a ordem vai dizer assim olha a futurologia perigosista reflete da absorção do aparato teórico da escola positiva que desde há muito tempo demonstrado seus efeitos nefastos está presente em muitos decretos de prisão preventiva que fazem exercícios verdadeiros exercícios de futurologia futurologia seja a respeito da reiteração criminal seja a respeito da análise que se faz de que o sujeito se ficar preso se ficar solto tendo em vista o poderio econômico dele ele vai fugir então aplico a prisão preventiva para garantir para segurar a aplicação da lei penal então aqui dá para trabalhar os dois aspectos seja a ordem pública seja a garantia da aplicação da lei penal decretar a prisão preventiva por esse motivo nesses dois nesses dois motivos nessas duas possibilidades cabe falar sobre o seguinte agora esta postura judicial remete a um exercício de futurologia que de verdade tem origem na escola positiva de direito penal e a escola positiva de direito penal tem como seu líder como seu precursor máximo Cesare Lombroso como vocês sabem bem a ideia de Lombroso é de que o criminoso é nato essa ideia que ele lançou no livro dele o homem delinquente e que é alguém que nasce programado para delinquir e se isso é assim a gente deve antecipar a aplicação da lei penal para proteger a sociedade então a pena como defesa da sociedade a pena aplicada para defender a sociedade previamente a pena como finalidade preventiva de evitamento do crime baseado na ideia que depois se viu equivocada de que o criminoso é nato de que tem gente que nasce programada para delinquir a escola de Broca que é uma escola de antropologistas de antropólogos demonstrou a falha na tese de Lombroso ao indicar que pessoas que tinham as características físicas apontadas por Lombroso como típicas de quem ia delinquir a escola de Broca uma escola de antropólogos mostrou a partir de análises de crânios e de características físicas de pessoas que apontadas por Lombroso como são daquelas que necessariamente iam delinquir a escola de Broca demonstrou inúmeros casos de pessoas que jamais tiveram registros criminais apontando a falha da tese Lombroso de que o criminoso é nato de que tem gente que criminoso tem cara Lombroso precisa ser lido e avaliado conforme a sua época e o seu tempo Lombroso não pode ser demonizado no meu sentido porque ele trouxe uma discussão muito importante que foi analisar as causas do crime enquanto a escola clássica do direito penal surge no final do século XVIII inspirada pelo iluminismo vai propor uma lei penal libertária humanitária a escola positiva por sua vez contribui apesar de ideias que não eram nada boas como a do criminoso nato e antecipação do direito penal sem fato ela vai propor pelo menos a análise das causas do crime então quando hoje a gente pensa em perícia em medicina legal em perícia de levantamento de crime perícia toxicológica tudo isso se pode atribuir na origem a Lombroso porque foi Lombroso que provocou a sociedade ou a comunidade jurídica dizendo assim olha vamos olhar para as causas do crime doutor Lombroso ele fazia a estrutura óssea o crânio e tudo mais isso na época dele hoje é a cor da pele hoje é a pessoa que sai da favela então se tiver assim eu sou branca vocês estão vendo pela minha foto mas se eu estiver andando na rua e uma outra pessoa de cor ela será parada e eu não então assim isso é ridículo é sabe é incabível a gente aceitar num mundo assim extremamente cultural e moderno aceitar uma situação dessa a gente vai para os processos são só negros é ridículo doutor doutor Alessandra e o mais incrível que essa ideia de que o criminoso tem cara tem característica física ela foi invalidada no mesmo ano de publicação da obra O Homem Delinquente Lombroso ele escreveu um livro chamado O Homem Delinquente tem tradução em português se encontra no sebo a 20 reais 25 reais eu sei que vocês todos conhecem Lombroso e enfim estou insistindo que se quiserem tomar contato com a obra é muito acessível doutor Alessandra o Lombroso ele chegou a equivocada a conclusão de que o criminoso é má que tem características físicas próprias devido a metodologia de pesquisa ele foi fazer pesquisa a respeito de características físicas de criminoso dentro de presídios e presídios não é de hoje doutor Alessandra que para presídio vai um tipo de pessoa que se envolve com o crime tem um outro tipo de pessoa que se envolve com o crime que não vai para a cadeia faz acordo de colaboração premiada acordo de não percepção tanal e tudo mais o mais curioso e o mais tormentoso doutor Alessandra é que a ideia de que o criminoso tem cara tem cor de pele tem característica física toda ela foi invalidada no início do século XIX mas até hoje ela continua presente aqui nas nossas mentes Lombroso está vivo aqui na nossa mente a gente nem sabe disso mesmo que nem conhece Lombroso está contaminado por um pensamento Lombroso Lombroso de que criminoso tem nato e tem cara e isso está presente em algumas decisões judiciais sim isso está presente no sistema de justiça criminal brasileiro mas também norte-americana não se enganem então vocês estavam falando isso aí eu assisti uma palestra sobre justiça 4.0 que a própria justiça no sistema de inteligência artificial vai tomar decisão a respeito de um caso e eu fiquei rindo eu falei que decisões será que vão sair a partir dos julgados que tiveram até hoje é incrível para onde a gente pode ir é interessante e aí essa ideia toda contaminada preconceituosa que permite exercício de futurologia está presente em decisões judiciais de prisão preventiva é isso que eu estou tentando demonstrar para vocês doutor Ricardo Wagner vai falar alguma coisa e o que é pior aqui nesse doutor no estado de São Paulo as decisões do juiz acóssam 99,9% na manutenção da ordem pública para garantia da aplicação da lei aí você vai para o TJ toma pau de novo e você só consegue alguma coisa no STJ ou no STF e muitas inúmeras vezes eu estou fazendo quatro casos pró-bono para o STJ porque não adianta TJ você não ganha você toma pau e sempre se fundamenta na ordem pública detalhe tráfico privilegiado primário bons antecedentes residência fixa e atividade remunerada não não é o suficiente o entendimento é justo aquele que o tráfico fomenta o roubo que fomenta o furto que fomenta a desordem e a falta de paz social ou seja literalmente rasgamos o código penal rasgamos o código de processo penal rasgamos a constituição federal o pacto São José da Costa Rica da qual o Brasil é um país signatário e vamos em frente porque tentar STJ e temos que ficar quietinhos porque o nosso ganha do pão não literalmente eu não fico não é audiência que era para ser dia 24 Ministério Público não fez o dever de casa e eu coloquei isso no habeas corpus estou entrando hoje simplesmente única e exclusivamente porque não fez o dever de casa não fez o aditamento dois crimes de roubo diferença de 20 minutos ele não quer que abra o novo inquérito e aí o douto juiz acolheu então vamos o HC vamos ver que o TJ vai decidir e vamos com esse TJ e vamos embora vamos subir não fico quietinho não a prerrogativa é nossa de abrir a boca e fazer a defesa dos nossos constituídos fazendo valer as nossas prerrogativas Ricardo eu peço desculpa eu quando eu falo assim de ficar quietinho é que a gente não tem muito o que fazer entendeu não é que eu fique a gente também reivindica né mas não tem o que fazer sim nós somos de verdade a resistência né gente a advocacia criminal as advogadas criminais os advogados criminais nós somos a resistência o nosso papel é esse e quando a gente se dispõe né até no exercício de humildade vocês aí que são advogados e advogadas se colocarem para ouvir um outro colega né nem sei se eu tenho realmente alguma coisa para contribuir mas isso revela um exercício de humildade de vocês o que é um grande valor né e fico muito lisonjeado por ter vocês aí na sala de aula assim como os estudantes bacharets aí também o que cabe a nós é nos posicionarmos na resistência e seguir para o STJ seguir para o Supremo Tribunal Federal denunciando a origem nazifascista né deste fator da prisão preventiva que é a ordem pública demonstrando a vagueza né demonstrando que ela está contaminada né por ideias lombrosianas é isso que está dizendo essa decisão que está no slide aí para vocês toda uma argumentação né que dá espaço ou que pode dar volume numa sustentação oral no habeas corpus na peça escrita está aí a gente está debatendo apresentando então somos da resistência a gente está sim fazendo alguma coisa e nosso papel é esse é lutar sempre meus amigos está dando o horário aqui eu quero assim dizer que é para mim um motivo de muita alegria poder falar com com os colegas eu sei que tem gente de outras cidades outros estados eu agradeço muito mesmo a aula vai melhorar ainda ela vai melhorar tenham esperança amanhã a gente volta ainda tocando nessa parte da ordem pública porque eu tenho mais coisas para falar eu quero eu quero municiar os colegas né para trabalharem bem na parte prática e essa é a nossa proposta então muito obrigado obrigado pela participação obrigado por ficarem até aqui e amanhã a gente volta doutor por favor já tem instagram posso colocar aqui para nós seguir o senhor lá pode acho que está no slide aqui espera só um pouquinho eu não me atentei peço desculpa imagina eu coloquei rápido aqui gente fiquem com Deus muito obrigado doutor eu posso fazer uma pergunta sim é de um caso prático na verdade porque a questão é relativa à prisão preventiva a lei diz que a nota de culpa fica com o acusado ele realmente fica com ela enquanto estiver preso a princípio sim tem que ser entregue uma via da nota de culpa para ele naquela documentação sim ao contrário ele fica no inquérito ou não tem que estar no inquérito sim o recibo do delegado de polícia da delegada de polícia de quem entregou a nota de culpa e a nota de culpa propriamente dita ficam no inquérito policial e a ausência desse documento vicia a prisão em flagrante e uma prisão em flagrante viciada uma prisão em flagrante viciada convertida em prisão preventiva na audiência de custódia em tese contamina a prisão preventiva também de uma coisa ruim não pode surgir uma coisa boa de uma coisa contaminada estragada em tese não pode se desdobrar numa coisa boa então pensa nisso tá bom muito obrigada viu tchau 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 doutor castro ricardo gente muito obrigado fiquem com Deus boa tarde para você doutora Alessandra valeu muito obrigado doutora Sônia grande abraço para todos tchau